E França versus Brasil, o peixe verde me cuide. Ah, não, é com você. Ah, tá. E a gente, dessa vez, a gente não tá usando as nossas camisas do Brasil, porque estão sujos, aí a gente tá usando... Eu tô usando a camisa verde e o peixe verde tá usando a camisa amarela. Isso, tá aqui no comentário. Bora lá. Eu vou usar a França e o peixe verde do Brasil. O que eu tô fazendo o Brasil? O peixe verde tá por aí. Tá aí? Ai, meu Deus. O peixe verde. Oh, meu Deus. França. Ah. É, seleção. É só os que tem o mundinho. O todo. Último comentário que tem até agora. Sim, peixe verde. Você entendeu, né, que... Que o... Que... As seleções... Elas só são... Sim, 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 sim. Perdi. Sim. Hum. E aí, peixe verde. E aí, peixe verde. Não, mas não vai, deixa eu ir. Quer mostrar a camisa? É não, Cádia, calma. Eu vou usar aqui a azul. Tem que... Eu vou usar a azul, porque no último eu sei uma era. Inverno, chuvoso. Molhado, curta. Agora, os dias horários. Menos que é possível. E o 5, ligado, ligado. Sim. Sim. Não sei o que sabe, não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Menino de jogo. Não sei o que é isso. ... ... ... ... ... E aí C L E aí E aí o o ml e 28 MAT 83 MAT 83 MAT 87 17 17 17 17 19 19 Pronto Só com você agora Vou ir comentando se vocês quiserem Se vocês Quais vocês estão torcendo? França ou Brasil? É Tica Sua Iniciar Já deu 5 minutos Só com isso É sim Tica Sua Não tem isso aqui Eu tenho inteligencia Eu tenho um Eu Reino Isto Ele Enfim Chegou Que Que Eu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não Ganhei aqui, viu, gente Ganhei aqui, viu, gente E te avala viva Deixa o seu like e se esquece Se você quiser saber sobre o carregador de filha Você vai ver lá nos vídeos Supermã vai ser um vídeo É, só